Fala galera, aqui é o Avot e sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo de Animal Revolt Battle Simulator atualizado, cara. Olha só, os caras deixaram mais bonitinho o jogo, hein? Ficou legal, gostei demais. E seguinte, cara, olha isso. Ficou bem diferente, gostei, gostei da atualização. Seguinte, mano, temos uma nova unidade, cara, diferente de todas as unidades que a gente já viu nesse jogo. Vamos aqui em Humanos Modernos e agora temos o Crypto Bro, mano. Olha isso, cara. Mano, olha esse cara aqui, mano. Mano, não parece aqueles bichos feitos pelos jogadores? Parece, mas não é. É feito pelo jogo. É um NFT. NFT é um negocinho que tá na moda aí. E, mano, olha isso. Olha os detalhes desse bicho aqui. É um cara com uma placa escrito NFT, fumando um cigarro com uma coroa. Ainda que é uma coroa? Sei lá, um capacete que parece uma coroa, saindo fumaça. E ainda... Mano, o cara tem uma bola de... Bola de tênis, cara? Parece uma bola de tênis, mano. Nada a ver, mano. Vamos testar ele? Ó, ele tem 150, então provavelmente ele tem que empatar com o espinossauro. Vamos ver quem ganha, então. Os dois tem 150 de custo, né? Quem será que ganha? Um dinossauro ou esse NFT? Foi lá. Ah, mano, o que é isso? O que é isso, cara? Olha isso, mano. Como assim? E morreu. É horrível. O NFT é horrível, mano. Ô, louco, cara. Mas você perdeu fácil assim? E se a gente colocar dois, então? Dois, né? Um atrás. Foi lá. Ó. A bola explode, mas não faz efeito nenhum? Não vale nada? Mano. Nossa, mas ele é muito ruim. Ele só é caro. Ele só é caro. Ele é caro e é horrível. Você é muito ruim, cara. Olha isso, velho. Mano, que carinha ruim, velho. Calma. Tira ele aqui e tira ele aqui. Olha lá. Gigantão. Ih, mano, vai cair. E eu tenho uma novidade pra vocês. Eu tenho um deles... Um desses carinha aqui, NFT, feito por jogadores, hein? Será que vai ser mais forte? Aqui, ó. O rei NFT. Que isso, mano? O cara... Que isso, cara? Calma aí. Vou colocar ele aqui. Ô, louco, mano. Ele tem um de bomba. Soltou. Não, tem que ser do outro time, né, cara? Soltou. Que isso, velho? O cara trava tudo, mano. Sem condições, mano. Olha esse cara aqui, velho. Mas ele tem muita bomba. Ele trava o jogo inteiro. Vamos tirar ele. Tamanho normal. O nosso amigão. Ah, cara. Vamos colocar contra esse cara aqui, ó. Que é o segundo humano mais forte. E esse amigão aqui, ó. Foi lá. Morreu. Agora sim, né, cara? Mas morreu também. Que isso, mano? Você é muito fraco, velho. Cara, vamos colocar ele contra esses caras aqui, ó. Dez. Foi lá. Ah. Esse cara aqui é só decorativo porque ele não é bom, mano. Quem será que ganha? Ele ou o nosso animal mais famoso, a Titanoboa gigantesca, mano? Quem será que ganha? Ó, é pra ele ganhar. Ele é mais caro? Foi lá. Nossa, a Boa ganhou ele com tudo, mano. Ah, a Boa ganhou ele com tudo. Eu tô achando que a Titanoboa vai ganhar, cara. Ele é muito fraco de vida. Vem, lá vem a Titanoboa. Ó lá. Nossa, cara. Cara, pra mim a Titanoboa é o animal do jogo, feito pelo jogo, mais massa que tem, velho. E ela vai ganhar do NFT, cara. Ele enche a bolinha e a bolinha explode e sai uns confetes. Por isso que não mata ninguém. É fraquinha? Agora a Titanoboa enroscou os dentes dela na placa NFT dele e ninguém solta mais. Agora lascou. Batalha de noobes. É isso que tá acontecendo, cara. Ninguém mata ninguém. Ninguém elimina ninguém, velho. A nossa Titanoboa tá decepcionando, cara. Agora ela morre. Morre nada. Essa bolinha dele não faz nada. O cara agora eliminou. Parabéns, Titanoboa. Você demorou uma hora pra eliminar esse cara noobzão aqui. Ó o cigarrão dele aqui, ó. Que isso, cara. Que batalha chata. Chata não, né? Demorada. Tira os dois. Cansei. Quero vir aqui nesses pré-fabricados e quero colocar esse daqui, ó. Esse é o NFT feito pelos jogadores. Ó, ele é louco, cara. O cara é do mal. Vamos colocar dois. Dois feitos pelos jogadores. Ó, vamos colocar esse daqui com asas. Esse daqui. Batalha de bichinhos NFT. Foi lá. Ó, ô louco. Esse cara aqui tem um monte de... Ih, rapaz. Os dois são fortes, hein? Um joga míssil e o outro voa. Voa e taca fogo. Vitória do amigão que taca míssil. Caraca, você taca míssil, mano. Vamos tirar o cara da equipe 2 e vamos colocar esse daqui agora. Fala uma coisa pra mim. Esse cara aqui tem cara que ganha desse daqui. Eu acho que é uma batalha épica, hein? Então, galera, é o seguinte. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. NFT. NFT é a nossa palavra secreta. Igual tá escrito aqui, ó. E bora lá batalhar esses NFTs. Foi lá. Câmera lenta. Câmera lenta porque pra mim essa batalha vai ser épica. Esse cara ganhou, mano. Caraca, cê é bom, hein, mano? Agora sim, cara. Agora sim. Agora é o seguinte. Você é um noob, cara. Deixa eu ver se tem mais algum. Não tem mais nenhum. Vamos fazer um exército deles, cara. O líder. Vou colocar aqui, ó. Aqui. O líder, que é o mais forte. Esse daqui é o terceiro mais forte. Cadê o segundo mais forte? Esse daqui é o segundo mais forte. Cara, esse daqui é forte. Só que ele é tudo bugado, mano. Eu vou tirar essas bombas dele. Calma. Eu vou colocar ele aqui. Mas eu vou tirar essas bombas dele. Não tem graça essas bombas, mano. Trava tudo o jogo. Vamos fazer um bem pro computador. E vamos tirar essas bombas aqui, mano. Dá pra deixar algumas, né? Vou deixar só uma. Aí, ó. Só uma bomba. Pra não perder a essência dele. Beleza. Então, esses daqui são os nossos NFTs, cara. E vamos colocar também o original aumentado, ó. Vez 10. Vez 10. E o tamanho de 3,5. Tá bom. Caraca. Mano, vou batalhar NFTs contra UGGs. E vou colocar o mais forte. Qual que era o mais forte, mano? Deixa esse daqui, mano. Esse daqui é super forte. Era ele. Era ele ou o outro. Beleza. Vamos colocar também um Among Us. Esse daqui era fortão também. Não vamos colocar o mais forte, senão vai ter graça. Vamos colocar um Creeper do Minecraft. Vamos colocar também um Freddy. Caraca, o Freddy vocês não conheciam, né, cara? Olha o Freddy aí, ó. Do Five Nights at Freddy, cara. É ele mesmo. E mais um só. Cara, vamos colocar um Sonic. O Sonic era massa, né? O Sonic, boa demais. Mas coloca na equipe 2, né? Batalha de NFTs contra Huggy, Minecraft, Among Us, Freddy e Sonic. Foi lá. Ah, mano. Não tem graça, cara. Calma aí. Esse cara aqui é muito bom, ó. Aí, sem ele agora. Foi lá. Aquele cara lá é muito bom. Ó, sem ele... Eles ganham, cara. Porque esses daqui são uns baita de uns noob. Então, já sei. Eu vou voltar ele ali, ó. E vou colocar o arco rival dele, que é um dos caras mais fortes desse jogo. Esse amigão aqui, mano. Vai sair até de trás aqui, ó. Mano, a batalha vai ser esse amigão aqui contra esse amigão aqui. Foi lá. Caraca, mano. Esse cara é muito forte, velho. Esse cara aqui ganhou de todo mundo, velho. Ó, equipe 1, ele. E na equipe 2, o King NFT, mano. Pô, cara. Mas esse cara tá de brincadeira com essas bombas aqui. Trava tudo, mano. Vamos ter que tirar algumas. Aí, mano. Deixa só algumas. Só algumas. Foi lá. Ih, mas coloquei tudo da mesma equipe, mano. Foi lá. O computador assim não vai aguentar, né, mano? Caraca, os dois são fortes, hein? Os dois morreram junto. Empate, cara. Empate. Os dois morreram junto, mano. Depois a gente vê em câmera lenta, mas os dois morreram junto. E, galera, é o seguinte. Pra finalizar, nós vamos, mano. Pegar esse amigão, colocar vezes 10. E vamos aumentar ele, ó. Aumenta ele no máximo. E vamos encher, ó. Enche. Enche deles. Foi demais. Caíram tudo, mas vai ser assim. Contra um monte de cobra, cara. Vezes 10 também. Gigante. As cobras vai ser gigante. Olha lá. Mano. Batalha épica final de cobras contra NFTs. Foi lá. Tô lembrando que os dois estão vezes 10. Que isso, mano? Que batalha besta, mano. Olha, eles estão morrendo. As cobras vão ganhar. As cobras vão ganhar com muita facilidade, velho. Caraca, mano. Só falta esse amigão aqui, ó. Só falta esse amigão. E vou jogar ele pra fora, mano. Olha lá, ó. Cai logo, cara. Foi pra fora e foi eliminado. Vitória das cobras. Galera, é o seguinte. Deixa eu fazer um negócio aqui. Vou mexer de tigre. Um monte de tigre contra um monte de NFT. Batalha final. Foi lá. Vamos ver o que vai acontecer, mano. Que engraçado, velho. Os NFT vão ganhar, mano. O tigre é fraquinho, né? Se você gostou desse vídeo maneirão, curtiu a nova unidade. Essa unidade bestona aqui do NFT. Deixa o like. Se inscreva no canal. Olha que legal que ficou. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Fica muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.